Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Gente, olha quem eu trouxe aqui hoje. Eu! Vai bater um papo com a gente sobre... Botox. Isso aí. Mas não é botox de cabelo. Não, não. É botox de ruga. É, de ruga. Ai, meu Deus. Ok? Então vem. Vem. Gente, eu tenho um irmão palhaço. Não, eu não sou palhaço. Não, ele tava mostrando a língua até agora há pouco. Bom, como eu já disse, gente, esse é o Abner Matias, meu irmão. Também aqui, um canal no YouTube, muito legal, com muito conteúdo sobre cabelo. Além de ser cabeleireiro, maquiadora, muitos anos. Muitos anos. Amiga, eu sei que esse aqui é um vídeo sobre botox, mas não vamos falar de muitos anos. Não precisa falar, alguns anos. Alguns anos, alguns vinte e cinco. Há alguns aninhos. Há muitos anos. E trouxe ele aqui hoje pra gente bater um papo sobre esse assunto do botox. Exatamente. Cuidados com a pele. Quem não gosta de se viver bem, né? Se cuidar. E é isso. E eu queria te fazer uma pergunta. Pergunta. Você já colocou botox alguma vez? Olha, amiga. Ó, antes de mais nada, quero falar uma... Bom, eu já sei a resposta, tá? Então isso é pra vocês aí, entendeu? Você acha que você sabe, mas você não sabe. Não. Porque agora acabei de lembrar de uma coisa. Antes de mais nada, esse assunto surgiu. Porque a gente tava aqui no bate-papo sobre isso, sobre ruga, envelhecer e tal. E aí surgiu o assunto do botox e a gente decidiu falar sobre isso. Eu pus uma vez botox. Deus. Agora que eu lembrei. Ai, não acredito. Só que... Como assim? Eu não sei disso. Só que não foi aqui. É, amiga. Você esqueceu. Ai, eu esqueci. Eu pus botox uma vez. Eu esqueci, eu esqueci. Verdade. Na ponta do nariz. Sim. Pra quê, gente? Pro nariz não mexer conforme você fala, né? Gente, eu não quero que vocês achem que a gente é doido ou que eu sou doido, né? Mas tudo bem se você achar. Se for também fazer o quê, é? É. Mas assim, eu pus uma vez sim. Nossa, é verdade. É que você não colocou nos lugares tradicionais, que são o quê? Nas rugas, né? Nas linhas, né? Nas linhas de expressão, na testa. E você? Eu. É uma botocada, pronto, eu falei. Não vou falar o quê, né? Não posso negar, gente. A minha genética... Ai, Deus. A genética dela é a mesma da minha. Só que eu tenho medo. Você tem medo de colocar? Eu morro de medo de colocar. Ficar com aquela testa. Eu já tenho uma testa pequena. Imagina eu com essa testa assim, lisa, brilhante. Perfeita. Olha, sei lá, eu tenho um pouco de receio. Mas é, minha testa fica brilhando um pouquinho. Você tentar... Ah, mas a sua testa é pequenininha, você... Sei lá. É diferente se você puder. Não vejo um problema pra você. Sim. Eu acho que fica natural o seu botox. E eu acho que o botox que eu coloco, né? Que eu faço, fica um efeito natural. Não fica aquela coisa 100% paralisada que eu... Não, eu não gosto também. Eu também não gosto desse tipo de botox. Eu acho que não fica bonito. Vocês gostam? Alguém aqui usa botox? Coloca aqui no comentário, gente. É, conta pra gente. Entrega. Entrega. É, você já fez. Como é que foi? Ou você tem medo. Você tem medo igual eu, gente. Eu morro de medo, morro de medo. Não é medo de pôr. De verdade, tipo, botox eu não tenho medo. Não tive medo. Já coloquei umas três vezes. Três vezes, já. Já coloquei três vezes. E eu gostei muito do resultado. A primeira vez que eu coloquei, que eu fui no profissional colocar, eu achei que colocou muito, gente, colocou no queixo, colocou no lábio, colocou em tudo que é lugar. Botocou, né? Botocou. Fiz tudo que eu tinha direito. Só que eu não gostei do resultado. Você não se gostou. Você tem foto disso? Tenho. Então põe a foto aqui, edição. Tenho, tenho. Você se estranhou, né? Muito. O sorriso muda totalmente. Mudou, né? Porque, né, o sorriso muda o sorriso, muda totalmente a expressão. É isso que eu tenho medo. É isso que eu tenho medo. Eu sou muito caricato. Agora, imagina aí eu. Careteiro. A Ellen não é tão careteira assim, sabe? Carecato. Ela é mais... Eu sou, mas eu sou menos. Ela é diferente. Eu não, gente. Você imagina aí, eu cheio de Botocos, que tenho que ficar paralisado. Sem poder mexer. Sem poder não. Sem mexer, porque eu vou ficar amarrado. Fica estranho. Se eu for. Acho que você iria estranhar muito como eu me estranhei na primeira vez. A segunda vez, eu coloquei com outro profissional. Entendeu? Entendi. Então eu mudei. Você mudou. Eu mudei. É como se tivesse mudado de estilo e mudou de cabelinho. Porque como eu já tive uma primeira experiência, eu mudei o profissional. E aí eu falei, olha, não coloca nessa região de baixo que não tem necessidade. Não precisa. É só realmente nas linhas aqui que marcam, na testa, um pouquinho aqui no centro, né? Onde a gente deu sobrancelha. Onde a gente deu sobrancelha. Eu, aqui. Sim. Você não franze mais. Mas você, quando você não franze, não tá marcado. Não. Por quê? Porque eu cuido da minha pele. Então, aí que tal o seu dedo também. Não é porque colocou Botox, você não tem que cuidar da pele, gente. Eu cuido dessa pele. É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O músculo funcionar ou não, não tem nada a ver com a qualidade da sua pele. Exatamente. Isso é uma coisa que também a gente não pode, né? Tem que levar em consideração. Levar em consideração que você abandona o cuidado porque colocou Botox. Não. Eu não penso dessa forma. É minha opinião. Você não vai ficar mais jovem porque pôs o Botox. Só porque colocou Botox. Na verdade, você não vai ficar mais jovem por nada. Mas assim, a pele, a qualidade da pele tem que ser boa pro Botox ficar bem feito. Pra aparecer o resultado de um jeito natural. É que eu tenho receio de mudar a minha expressão. É isso que eu tenho medo. Então, eu não faço por isso. Realmente muda. Se coloca demais, exagera. Eu acho que muda muito. E eu gosto de colocar e sair de lá, acabar de colocar, né? Quinze dias depois. São quinze dias o resultado final, né? Sim, que tem o resultado final. Quinze, vinte dias. E continuar ainda me mexendo, né? Sentir que eu consigo mover. Que você é você. Você olha e se vê, né? Porque senão, não dá. Quanto tempo faz, a última vez que você colocou? Pra avaliar, né? Pra saber. Vamos pensar. Tá contando nos dedos. Tô. Quanto? Quatro meses. Quatro meses. De um a dez. Que número você daria pro seu Botox hoje? Que nota você dá? Oito. Hoje é oito. Dez é muito, né, gente? Oito, posso falar? Tá maravilhoso. Hoje é o que tá, assim, tipo, perfeito. Sabe? É, natural. Natural. Bem natural. Bem natural. Que dura em média, né? Eu acho que o Botox, ele tem a durabilidade de em média seis meses, né? É, muito relativo. Porque assim, tem gente que tem uma musculatura muito forte e o Botox não dura mais do que três meses, então de três meses a seis meses, é isso que eles dizem, né? Mas assim, eu coloquei uma vez, acho que a primeira vez que eu coloquei foi em 2015. Mas também você tá falando que ele botou um monte de Botox. Um monte. De três meses a oito meses, eu sinto que chega o oito meses, eu teria que colocar de novo. Mas aí eu dou aquela desencanada, pra também não ficar louca do Botox, porque também não quero. Né? Então você põe quando você tá querendo dar aquele up na sua autoestima, né? Então assim, eu acho que a dica importante aqui nesse vídeo é, faça o que você tem vontade pra levantar a sua autoestima quando você quiser. Não vejo aquela obrigatoriedade, começou a colocar, ai, a cada seis meses ou a cada um ano. Aquela regra, né? Não, não tenho isso, não vejo isso. Eu ainda não fui convencido. Já fui em... A gente tem cliente aqui no Salão Dermatologista e já foi sugerido, né? Porque eu sou muito caricato e a minha testa já marcou na real. Mas eu não vou pôr, ai não, deixa assim, eu vou tratando, vou cuidando. Ficar minha pele bonita, luminosa, vou fazer 40 anos, eu tô... Eu acho que eu tô ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que eu tô ótimo. Tá ótimo. Porque eu, se eu tô achando... Eu sou suspeita a falar, né, gente? Se eu tô achando... Amiga, amigo que tá aqui assistindo, se você acha que eu tô ótimo, comenta nesse vídeo. Comenta que eu vou fazer 40 anos e pode falar. Vocês acham que eu preciso do Botox? 40 também, hein? É. Vocês acham que eu preciso do Botox? Ah, eu não posso falar a verdade, eu não vou ficar chateado. Eu quero saber. Bom, a minha opinião, eu acho que você não precisa de Botox. Você acha que eu não preciso? Você tá ótima. De verdade. Mas você também tava ótima. Tava, mas me incomodava ao ponto de eu ir ao profissional e realmente me colocar. É isso, se te incomoda, vai lá. Acho que a questão é essa, incomodar quando a gente se olha no espelho e se incomodar com alguma coisa. É pessoal. Que nem a ponta do seu nariz, te incomodava. É, me incomodava. Aí você foi lá e colocou. Botox aqui. Durou dois meses só, viu? Então nunca mais eu pus. Não valeu. Um pouquinho, né? Dois meses a pouco. O Nádia já tava se mexendo. Bom. Então quer dizer, enfim. Joguei dinheiro fora. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. É, esse bate-papo aqui. Se vocês gostam de bate-papo, eu posso voltar, alguém mais pode voltar aqui. Acho legal essa ideia. É, gostei também. Bom. Vou te levar no meu canal. Me leva, eu vou. Vamos bater um papo lá. Vamos. Gente, se você é do canal da Ellen, vai lá no meu canal, se inscreve. Sim. Se inscreve. Se você ainda não segue a gente no Instagram. Tem meu Instagram, segue lá, se você ainda não segue. Instagram do Abner, arroba Abner Matias também, vai lá. Tem bastante coisa. Ele coloca bastante coisa do dia a dia dele, né? Então tem bastante coisa legal. No meu canal o foco é mais cabelo, né? É, cabelo. Basicamente cabelo. Eu não falo tanto sobre beleza. Já falei. Hoje em dia o foco lá é cabelo. Aqui eu vou voltar outras vezes pra gente falar sobre maquiagem. Vamos, vamos. Maquiagem, não sei se eu acho maquiagem, né? Eu vou falar sobre maquiagem e a gente volta aqui. É isso aí, gente. Bom, então se você ainda não é inscrito no canal, também vai lá, se inscreve. E o canal tá crescendo a cada dia. Dia, eu tô muito feliz com isso, com vocês aí acompanhando o nosso trabalho. E se você tem alguma dúvida, talvez, sei lá, do Botox, coloca aqui nos comentários. Que, né, talvez, sei lá, a gente pode voltar a falar sobre isso. Por que não? Sim. E é isso. Tem mais alguma coisa? Ativa o sininho de notificações. Sim. Vídeo aqui toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Logo cedo. É logo cedinho. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.